Olá, você está sintonizado em mais um Filosofando. A partir de hoje nós vamos abrir uma sequência de quatro programas onde nós vamos comemorar a presença entre nós de um espírito tão querido, de um espírito que nos legou a nós espíritas uma herança de conhecimento vasto e concreto. Nós estamos nos referindo a Hipólite Leão Denizar Rivaio, 1804-2014. 210 anos, 210 anos que nós nos lembramos com apreço, com respeito desta personagem. Vamos, a partir desses programas, conhecer um pouquinho mais sobre Allan Kardec. Então vamos, sem mais delongas, começar aqui as nossas reflexões acerca de Allan Kardec. O Espiritismo na sua formatação inicial e o Movimento Espírita, a síntese da construção de uma história. Então esse é um trabalho de pesquisa e de estudo aprofundado da biografia de Allan Kardec e do seu tempo. Então vocês vão ver que a gente vai fazer citação bibliográfica, nós vamos trazer alguns livros que foram escritos na época de Kardec, que inclusive um livro, o primeiro livro traduzido para o idioma inglês, que foi a primeira tradução versionada para um idioma que não fosse o francês, que foi o inglês realizado por Anna Blackwell, contemporânea de Allan Kardec, membro da Sociedade Espírita de Paris, conviveu com o codificador, com a esposa, senhora Amélie Boudet, e trouxe para nós várias informações, porque ela também é biógrafa de Allan Kardec, várias informações bastante interessantes com relação à vida do codificador, à sua convivência com o movimento espírita inicial. Mas antes de mais nada, antes que a gente possa falar sobre o codificador e as suas atividades importantíssimas para todos nós que somos espíritas, nós lembramos de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da missão do homem inteligente sobre a Terra. É uma passagem bastante importante, bastante interessante, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no seu capítulo 7. Então, algumas passagens que foram escritas através da psicografia dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, e o Espírito é Ferdinando, o Espírito protetor de Bordeaux, em 1862. E o Espírito diz assim, que há, sim, uma missão para o homem inteligente sobre a Terra, aquele que detém o saber, né? Que é justamente uma inteligência que é rica em méritos para o futuro, ele diz. Mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens, bem dotados, se servissem dela segundo os designios de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram, transformaram a inteligência em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. É uma das mensagens mais contundentes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nos lembra que todos nós que estamos aqui adquirindo conhecimentos, seja conhecimento acadêmico, seja conhecimento doutrinário espírita, nós estamos imbuídos de uma responsabilidade muito grande, não só para com a nossa própria existência, a nossa vida, mas também aqueles que nos cercam, né? As pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, os nossos desafetos, as pessoas do Centro Espírita, mas especialmente a nós que somos espíritas aqui, que frequentamos o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, bem como outras casas espíritas, a sociedade como um todo, porque a gente vive em sociedade também. Portanto, a nossa responsabilidade com o conhecimento adquirido, não só intelectual, mas também o Espírita, nos coloca, assim, num patamar, não de excepcionalidade, né? Mas num patamar de responsabilidade diante das pessoas que nos cercam. Tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente faz, tem uma repercussão no coração humano, e a reciprocidade é tanto maior ou menor, conforme forem as nossas atitudes e as nossas vibrações com relação a essa mesma sociedade. Se nós estamos vivendo hoje um momento grave da nossa evolução, sem dúvida nenhuma, que é pura responsabilidade nossa. Alguma coisa errada que a gente fez lá atrás na história. Então, essas âncoras que nós temos com o passado mal vivido, estão agora trazendo para nós o retorno daquilo que não foi bem feito. Então, todos os problemas que estamos vivenciando no momento atual, sejam individuais ou coletivos, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Porque nós fomos alertados. Os benfeitores espirituais sempre estiveram alertando a humanidade. Jesus veio em pessoa ensinar o caminho, a verdade e a vida. Mas nós, como espíritos rebeldes que somos, a gente sempre pega caminhos tortuosos. Então, nós, quando a gente diz assim, a humanidade como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, que o momento que a gente está vivendo até agora é um momento de grande reflexão. Muita reflexão mesmo. Principalmente quanto a que nos cabe fazer a partir de hoje. Muito bem. Então, vamos ver o trabalho que este missionário do bem fez ao longo de toda a sua dedicação ao espiritismo, seus anos de estudo, de pesquisa, que ele dedicou à formação, à formatação, à construção da doutrina espírita e o auxílio que ele teve por parte da pléiade de espíritos que se concentraram na falange do espírito da verdade. Allan Kardec vai nascer em outubro de 1804. Esse é um facsímile da certidão de nascimento de Kardec. Aqui, o professor Rivail. Então, como vocês podem ver, era manuscrita. E aqui, a tradução do francês para o português. Portanto, Denis A, vírgula, Hipólite León Rivail. Era costume da época pegar o terceiro nome e colocar ali como primeiro. nascido às sete horas, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, homem de lei, juiz, portanto. Então, aqui, todos os dados pessoais do nascimento de Rivail na cidade de Lyon. Esse trabalho, nós pesquisamos em vários biógrafos. O primeiro foi Henri Sous, nascido em 1851, falecido em 1928. André Morel, vive na França. Anna Blackwell, conforme nós dissemos, contemporânea de Allan Kardec. Zeus, esses são os franceses e a britânica. Os brasileiros, Zeus Vantuiu, Francisco Tizen, Teresinha Arrey, do movimento espírita suíço, Canuto Abreu. Esses biógrafos dizem que as certidões divulgadas de nascimento de Allan Kardec partiu do princípio de uma legislação estipulada no ano de 1793, onde havia necessidade, a importância de se ter duas vias dessas certidões. Uma ia para a prefeitura, outra ia para os arquivos do Estado, sem rasura nem emendas. essa certidão foi divulgada no Brasil somente a partir de março do ano de 2000, se não me engano, pela revista Reformador, com algumas observações por parte de pesquisadores acerca do nome de Rivaio. de Rivaio. Música Legenda por Sônia Ruberti